Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta e desta vez vamos falar sobre novela das nove. Mas antes, peço que deixe um like para fortalecer nosso canal. No episódio intitulado Travessia, Brisa e Otto descobrem que serão pais de uma menina. Apesar de passarem por um período conturbado, a história mostra que o amor entre eles é capaz de superar qualquer obstáculo. No desfecho da trama, Bia, que secretamente unirá o casal, também ajuda a desvendar a metáfora da cigana, apresentando uma hipótese científica para o resultado negativo no teste de DNA. Com o passar do tempo, Brisa e Otto descobrem a gravidez e a identidade genética da menina, será a peça final do quebra-cabeça, para provar a maternidade de Tonho, por Brisa, graças à Bia. Em outro momento da novela, no final de Travessia, Kiara descobre que Moretti é seu verdadeiro pai e faz uma promessa à guerra. Após ter acesso a informações sobre seu passado, em um ambiente virtual criado por Talita, Kiara, conversa com Guerra, e promete que nunca revelará a verdade a Moretti. A única pessoa que ela deseja contar é Sara, a mulher que Leonor afirmou que seria sua madrinha. Mas antes peço que deixem um like, para fortalecer nosso canal.